Eu tenho orgulho, eu sei caipira Eu tenho orgulho, eu sei caipira Sou assim mesmo, pode parar Eu sou caipira em qualquer lugar Eu tenho orgulho, eu sei caipira Eu tenho orgulho, eu sei caipira Sou assim mesmo, pode parar Eu sou caipira em qualquer lugar Quando o cabo canta é hora de levantar Pra tirar a língua e atacar no buraco E se viver e cuidar da plantação Como é gostoso viver nesse centro Eu tenho orgulho, eu sei caipira Eu tenho orgulho, eu sei caipira Eu tenho orgulho, eu sei caipira Sou assim mesmo, pode parar Eu sou caipira em qualquer lugar E no arroz, a comida vai valer Vem canjinha, o feijão, que é pra pode nós comer Vem a preguiça numa rede abalançada Aí é que eu te digo como eu amo esse lugar Eu tenho orgulho, eu sei caipira Eu tenho orgulho, eu sei caipira Sou assim mesmo, pode parar Eu sou caipira em qualquer lugar Eu tenho orgulho, eu sei caipira Eu tenho orgulho, eu sei caipira Sou assim mesmo, pode parar Eu sou caipira, eu sei caipira Eu sou caipira, eu sei caipira Ao caí da tarde, a viola eu vou pegar E o chamado na lua pra poder iluminar A minha morada que Deus vai abençoar Vou amar, velhinha, te enganar E não se deitar Eu tenho orgulho, eu sei caipira Eu tenho orgulho, eu sei caipira Sou assim mesmo, pode parar Eu sou caipira em qualquer lugar Eu tenho orgulho, eu sei caipira Eu tenho orgulho, eu sei caipira Sou assim mesmo, pode parar Eu sou caipira em qualquer lugar Eu tenho orgulho, eu sei caipira Eu tenho orgulho, eu sei caipira Sou assim mesmo, pode parar Eu sou caipira em qualquer lugar Eu tenho orgulho, eu sei caipira Eu tenho orgulho, eu sei caipira Sou assim mesmo, pode parar Eu sou Caipira em qualquer lugar É isso aí minha gente, nunca sinta vergonha Esse orgulho de ser Caipira Ei Caipira, não vim pra ele!